Tá bom? Bom, na aula passada, nós conversamos um pouco sobre a delimitação do tema. Eu vou botar... Agora, na última aula, eu mostrei como exemplo o trabalho do Abimael. Hoje, eu vou pegar como exemplo de delimitação. Vamos retomar um pouquinho a segunda aula. Eu vou pegar como exemplo o trabalho do Cássio. São bons trabalhos, né? O da Érica também a gente usou como exemplo. Agora, a gente vai dar uma olhadinha no do Cássio. Vou compartilhar já já com vocês. Estou esperando só abrir aqui. Lembrando que, na delimitação, quais são as perguntas que a gente precisa responder na delimitação? Quais são as questões? Quem lembra? Era o que, onde, quando. Quando, com quem, né? O que, quando, onde, com quem. Então, são as questões da delimitação. Certo? Aí, a gente leu dois exemplos. E agora, eu vou compartilhar com vocês aqui mais um exemplo. Aí, eu vou pegar o exemplo do trabalho do... O trabalho, agora, do Cássio. Estão vendo o trabalho do Cássio? Sim, professor. Tá? Então, lembra. Eu mostrei lá, primeiro, foi o modelo do Abimael, né? E hoje, aqui, o modelo do Cássio. Então, a gente, na aula passada, nós tratamos da delimitação do tema, certo? E aí, eu apresentei um slide que está lá na aula passada. Eu apresentei explicações, exemplos, tudo isso. Então, retomando aqui, na delimitação do tema, você tem que dizer o que, onde, quando, com quem. Certo? Vamos ler aqui. Quem pode ler aí a delimitação do trabalho do Cássio? São dois parágrafos. Vamos lá. Ora, gente, uma pessoa para ler? Nem é se vocês querem ler. A pesquisa a ser realizada tem como foco a utilização do modelo de memorização por meio dos guias de execução, que visam beneficiar no estudo de peças musicais, que propõem otimizar o processo de memorização e, possivelmente, desenvolvendo a autonomia do estudante da partitura para fomentar a atenção voltada à sua prática interpretativa e, consequentemente, evitando os comuns lapsos de memória quando se faz necessária a apresentação em público. Então, vamos lá. Então, o que ele está pesquisando? A pesquisa dele, a ser realizada, tem como foco a utilização do modelo de memorização por meio de guias de execução. Ele usou... A proposta dele inicial era ver como esse autor, chefe, que trabalha, ele tem um guia de trabalho de memorização para piano, de partituras e tal. Então, o que ele está dizendo aí? O foco desse trabalho é fazer uma pesquisa sobre o quê? Sobre um modelo de memorização proposto, que ele propõe otimizar o processo de memorização, auxiliar no desenvolvimento da autonomia do estudante, da partitura, para fomentar a atenção voltada para a prática interpretativa e, consequentemente, evitando incomuns lapsos de memória. Então, o que ele está se propondo? Analisar esse método de memorização, certo? Aí, seguindo. Vamos lá, outro parágrafo. As peças trabalhadas nesta pesquisa serão para piano, sejam iniciantes, intermediárias ou avançadas. Serão investigados estudantes das práticas piano 2, nível básico, e piano 2, avançado, sendo dois alunos de cada prática da Escola de Música Possidão, no Queiroz de Teresina, Piauí. Instituição localizada no centro da capital piauiense, Centro de Artesanato, Mestre Dazinho, Rua Paissandu, CEP, tal, tal. A pesquisa será realizada no dia 20 de agosto até o dia 20 de outubro. Então, vamos lá. Ele já deu o que ele queria pesquisar. Agora, ele está falando, está delimitando mais. Esse o que dele são as peças trabalhadas nesta pesquisa serão para piano. Ele fechou mais. Então, a questão... Em cima, ele fala de método de memorização. Aí, ele delimita, falando que serão para piano, sejam iniciantes, intermediários ou avançados. Serão investigados estudantes da prática 2, nível básico e piano 2, avançado. Então, ele vai pegar estudantes de prática 2 de piano e do piano 2, avançado, sendo dois alunos de cada prática da Escola Possidônica de Músicas Possidônica e Heróis, no Piauí. E aí, ele vai dar a localização que escola é essa e a data que isso vai ser realizado. Um outro exemplo aí de delimitação. Então, eu vou pegar o exemplo que eu mostrei na aula passada também e vou reapresentar, gente. Olha lá. Tem o texto do Abimael e tem o da Érica. Vocês estão vendo já o trabalho do Abimael ou não, né? Dá para ver um aqui. Vou colocar aqui novamente. Pronto. Já apareceu para vocês? Sim. Vamos lá. Vamos lá, Paulo. Este trabalho busca investigar a história e a memória da banda Luiz Gonzaga, fundada em 1991, em Teresina, sob responsabilidade do maestro Rocha Souza. A banda utilizada como espaço de funcionamento no prédio da Escola Municipal Mocambinho, antigo Escolão do Mocambinho, localizada na Zona Norte de Teresina, o Dr. Antônio Pereira Martins, bairro Mocambinho. A pesquisa será realizada de 2 de 1 de 2018 até 2 de 6 de 2018, por meio de entrevistas com membros e ex-membros da banda, focando aqueles estudantes que participaram de ambas instituições, banda Luiz Gonzaga e escola municipal Mocambinho, bem como pela análise de fontes iconográficas, vídeos sobre a atividade da banda e premiações de participações em eventos como troféus ou certificados. Então, aí o Abimael está mostrando o que ele vai investigar. A história e a memória da banda Luiz Gonzaga, fundada em 1991. Ele está dando elementos desse objeto dele, fundada em 1991, em Teresina, sobre a responsabilidade do Rocha Souza. A pesquisa, a banda utiliza como espaço de funcionamento, ele está dando o lugar onde, ele falou o quê, onde. A banda utiliza como espaço de funcionamento o prédio da escola municipal Mocambinho, antigo Escolão do Mocambinho, localizado na Zona Norte de Teresina, a rua Antônio Pereira Martins, 6.000, bairro Mocambinho. A pesquisa, quando? A pesquisa será realizada de 8 de 1 de 2018 ao 2 de 6 de 2018, por meio de entrevistas com membros e ex-membros da banda, focando aqueles estudantes que participaram de ambas as instituições, que tocavam na banda, Luiz Gonzaga, e eram alunos da escola municipal Mocambinho, bem como pela análise de fontes iconográficas. Fontes iconográficas é o quê? São imagens, fotos, placas, são imagens. Vídeos sobre a atividade da banda e premiações de participação, como troféus e certificados. Certo? É um outro exemplo de delimitação. Responde o quê, quando, onde, com quem. E depois é o da Érica. Érica, leia o seu. Se você consegue ver aí, não sei se você está conseguindo ver. O foco deste projeto de pesquisa é o processo de criação e implantação do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Piauí, por meio de apanhado de informações orais e escritas que se encontram disponíveis para estudo. A pesquisa... Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que a Érica quer pesquisar? O quê? É a implantação, a criação e implantação do curso de licenciatura em música da UF. Certo? Vamos lá, seguindo. Érica. O microfone estava fechado e eu estava falando forte. A pesquisa será realizada por meio de entrevista com os professores envolvidos no processo de construção do projeto pedagógico de curso, o PPC, de 2011, ano de implantação do curso. Então, para aí. Então, vamos lá. A delimitação. A pesquisa será com quem? O que ela quer saber? A criação e implantação do curso de licenciatura em música da UF. Ela já delimitou, já mostrou o que ela quer. Ela vai ver isso onde e com quem? Com quem? A pesquisa será realizada por meio de entrevistas com professores envolvidos no processo de construção do projeto pedagógico do curso. Então, ela delimitou o público que ela vai entrevistar. São só os professores que participaram do processo de construção do PPC, do curso de música. Ano de implantação do curso. Segue. Este documento será a principal fonte documental do trabalho hora proposto. Todo o processo de pesquisa acontecerá na Universidade Federal do Piauí, localizada no município de Terezinha, Piauí, no bairro Ininga, campus Ministro Petroni Portela. Ok. Então, ela mostra aí onde vai ser feita a pesquisa dela. Certo. Na aula passada, a gente passou duas horas conversando sobre delimitação. E na aula de hoje, estamos aí conversando mais um tempo sobre delimitação, gente. Vocês pensaram aí um pouco sobre a delimitação de vocês? Vocês querem falar um pouco sobre a delimitação de vocês? Alguém quer comentar? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar do seu objeto? Ninguém está entendendo nada? Estão todos offline? Vou mandar vocês ligarem a câmera. Está todo mundo mudo. Então, tá. Então, aí, né? Tá. Então, tá. Então, gente, ó. Não deixe para construir tudo em cima da hora que você não consegue fazer um projeto em uma semana, gente. Nem duas semanas, nem um mês. Comecem a fazer a delimitação. usando os textos que eu estou enviando para vocês. Sabrina. Professor, eu não fiz ainda. Pois vá fazer. Vá fazer. Então, a gente apresenta no projeto, inicialmente, a delimitação. O que é isso? O que, quando, onde, com quem, por meio de que, que documento você vai usar. Nós conversamos sobre isso aí, exaustivamente, na aula passada. A aula passada, da aula de hoje, vai ser sobre o problema, também, que você pode chamar de questão central da pesquisa. Aí, quando a gente vai falar de problema da pesquisa, a gente chama o problema de questão norteadora. O trabalho. Quando a gente está lidando com uma pesquisa, o fio condutor da pesquisa é essa pergunta. As considerações finais, quando você... Agora, a gente está lidando com um projeto do TCC. Certo? O projeto é o quê? É projetar. Ah, quando eu acabar aqui de dar aula, eu vou ter que ir ao mercado, comprar algumas coisas que não tem nada nessa casa para comer. Fiz mudança, planejei minha mudança, fiz minha mudança. Já instalei o ar-condicionado hoje. O rapaz veio fazer... Me planejei hoje. Planejei ontem, para hoje. O cara veio fazer o orçamento do Blendex. Veio... Marquei outro para instalar o ar-condicionado. Marquei o rapaz da companhia de gás para instalar o gás encanado. O rapaz para botar aqui, fazer os buracos na parede, prestar o atendimento. Isso tudo eu planejei ontem ontem. E hoje eu realizei isso. Realizei essas coisas pela manhã. O projeto é isso. É você falar o que você vai pesquisar. Então, quando você... É projetar para frente, no futuro, o que você vai realizar. Você está dizendo como você vai realizar a sua pesquisa. É como... Eu estou aqui com vocês na aula. Eu vou falar assim... Aqui depois da aula eu vou ter que ir ao mercado. Eu comprei só café. Nesse café. Porque agora tem fogão. Para fazer um cafezinho. Me planejei. Se tiver que tomar um café, eu tomo. Certo? Eu estou me planejando ir no mercado. E fazendo uma lista de compras. Então... É... Se eu for... Quando eu vou fazer uma pesquisa... Vamos colocar aqui. Eu vou agora ao mercado. Certo? Eu preciso saber o que eu vou comprar. Eu pergunto. O que eu vou comprar? Quando eu vou ao mercado. E aí eu vou fazer uma pesquisa. Vou ver aqui no armário. O que eu tenho. É... Vou pensar no meu orçamento. Para ver se cabe comprar. O que eu preciso comprar. Se vai ser muito peso para trazer de uma vez só. Entendeu? Então... Eu preciso me planejar. Planejar a pesquisa. Mas esse planejamento. Ele acontece a partir dessa pergunta. O que eu vou comprar no mercado hoje? Então... Eu estou trazendo assim... Para a vida bem prática. De uma maneira bem simples. Chega que eu estou se tornando sem implório. Né? Então... A questão norteadora. É a pergunta que conduz o seu trabalho. E o final da sua pesquisa. Tem que ser uma resposta a essa pergunta. É o chamado problema de pesquisa. Certo? Todos entenderam? Então... O no problema. Ou também conhecendo como questão central. Questão norteadora. Tem que ter um ponto de interrogação. Certo? Porque é o quê? É a pergunta. É uma pergunta. Eu vou colocar aqui... Vamos ver aqui. Qual o trabalho que está aqui? A mão. Vamos ver o trabalho do... Do Cássio. Vou botar o trabalho do Cássio aqui novamente. Então... No problema de pesquisa. Vocês vão ver. Que geralmente. Você não chega e coloca a pergunta. Joga uma pergunta. Tá. Formulação não é problema. Mas você vai e coloca uma pergunta. Não. Ali é o espaço que você tem para mostrar a sua aproximação. Como surgiu essa pergunta? Não basta você ir lá e colocar a pergunta somente. Você tem que explicar como você chegou a essa pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Pode ler aí. Vamos lá. Então eu vou... Eu vou ler. O problema... Pode ler? Então leia. Tá ok. O problema em questão foi formulado a partir da vivência do pesquisador como estudante de música e especificamente do instrumento piano. No decorrer da vida acadêmica, sempre nos deparamos com situações em que precisamos tocar uma peça de cor, seja num recital ou mesmo para se ter mais segurança ao tocá-la em público, para melhor explorar as possibilidades sonoras. Para melhor explorar as possibilidades sonoras, bem como aspectos interpretativos, como dinâmica, manipulação do timbre e do tempo. É quase que inevitável que primeiro se aprenda de cor a peça, ou seja, desenvolva a parte motora, para que após certa familiaridade com a mecânica da obra, possa se desenvolver a parte musical propriamente dita. Nesta perspectiva, algumas dessas dúvidas são frequentes, como expressar de maneira que o público entenda certo tema ou sessão, se ainda há dúvidas no que diz respeito à harmonia ou caráter daquela peça. Como não ficar mais nervoso minutos antes do recital, se não há certeza do que se toca, a não ser que se mantenha firme na leitura da partitura? Questionamentos que certamente vêm à tona na cabeça de qualquer estudante de música e com essas questões em mente e observando a dificuldade de alguns alunos também, veio o problema. De que modo técnicas de memorização podem influenciar os alunos de prática de piano da Escola de Música Posto Dono Queiroz em relação à autonomia e à interpretação de uma música, bem como a segurança em tocar de memória em público uma peça recém-estudada? Vocês viram? Então, o Cássio aí falou quem é ele e onde surgiu essa pesquisa. O pesquisador, eu sou aluno do curso de música, vejo essa questão das pessoas tendo dificuldade de conhecer a sua, de decorarem, existe um método e aí ele coloca aqui, né? Então, visando a dificuldade de alguns alunos, veio o problema. O problema, gente, não é que tem que ser um problema, uma febre ou a Covid. É um problema, uma coisa que você tem curiosidade de saber, que você quer conhecer, né? Aqui a gente não está fazendo uma treze de doutorado, como eu já falei na aula passada. A gente está fazendo uma monografia, uma escrita sobre aquele assunto. Então, aí a pesquisa dele mesmo é isso aqui, não sei se vocês veem quando o meu curso ou não. Sim, professor, a gente vê. A pergunta dele mesmo está aqui, ó. De que modo técnicas de memorização podem influenciar os alunos na prática de prática de piano da Escola de Música Possidônica Heróis, em relação à autonomia e interpretação de uma música, bem como a segurança em tocar de memória em público uma peça do caráter estudado. Uma peça recém estudada. Vocês entenderam aqui a pergunta dele? O problema de pesquisa dele? Vamos agora abrir lá o do Abimael. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Ó, o Abimael já fez a formulação do problema de maneira mais sucinta. Alguém quer ler? Eu vou ler, então. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim? Tá lá, dois. Formulação do problema. Como fruto das experiências pessoais do pesquisador, como instrumentista, oriundo, lembrando que... Lembra da... Vamos retomar aqui. Primeiro, vocês lembram o objeto do Abimael, né? Que é a história e memória do bandão do Mocambim. Aí, ó. A formulação do problema dele. Como fruto das experiências pessoais do pesquisador do Abimael, como instrumentista, oriundo da banda Luz Gonzaga e ex-aluno da escola de música, escola municipal Mocambim, surgiu no pesquisador a inquietação para investigar a memória desse projeto. Buscando entender as contribuições que esta instituição, quer dizer, a banda e a escola municipal Mocambim promoveu, as contribuições que esta instituição promoveu durante suas décadas de funcionamento. Então, qual a contribuição nessas décadas que essa banda funcionou nessa escola? Quais foram as contribuições dela? Nessa perspectiva, aí seguindo um texto aqui, nessa perspectiva, a pergunta que norteia este trabalho é, historicamente, qual a contribuição da banda Luz Gonzaga na formação de músicos em Teresina? Estão vendo? Deixei marcadinho aqui. Aqui está o problema. Que é a pergunta. As considerações finais do trabalho dele tem que ser uma resposta a essa pergunta. Ok? Ok. Ok, ok. Ok, então vamos lá. Aí agora eu vou fazer, já mostrei nos trabalhos, os exemplos, esses trabalhos todos estão no cigarro, que eu mandei já para vocês. Aí agora eu vou abrir a apresentação. Vocês leram, a gente combinou de vocês lerem o capítulo 2 do livro lá da Maura Pena. Vocês leram? Sim. 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 E o que vocês querem destacar lá daquele livro? No capítulo, esse é o problema. Então, estão vendo? Sim, professor. Sim. Então vamos lá. O processo de formulação do problema de pesquisa. Algumas orientações. Olha lá. A pesquisa inicia-se com a formulação de um problema. Então, por que eu não cobrei que hoje já vocês viessem com a delimitação? Então, assim, fechado. Vocês vão ver, é que nem fazer imposto de renda. Você puxa de um lado, puxa de outro. Você vai descobrindo a maneira de formular seu projeto. É importante ter essa pergunta. Um problema de pesquisa, ele não se trata de um problema prático. Pode ser uma questão teórica. Pode ser uma questão filosófica. Uma questão empírica. Pode ser a dificuldade de resolver um problema. Pode não ser. Pode ser uma curiosidade. Não se trata de uma situação difícil, preocupante, um conflito, um distúrbio ou um mau funcionamento que é preciso resolver ou selecionar. Mas não se trata exatamente disso. Mas sim de uma questão. Em qualquer campo do conhecimento que ainda é objeto de discussão, merecendo ser estudado. Então, um problema de pesquisa é o quê? Aquilo que ainda não foi estudado. Ah, o Abimael fez sobre o Escolão do Mocambim, a banda do Escolão do Mocambim. Ah, mas não foi feito sobre o bandão da Escola do Buenos Aires. Entendem? Então, há variáveis. A pesquisa, ela sempre avança aos poucos. É aos poucos que a pesquisa vai avançando. Então, quando se procura, por exemplo, a questão da Covid. Vamos botar uma questão bem atual da Covid. A ciência descobre que o vírus, ele fica... Esse vírus é diferente de outros que ele sobe. Vamos lá. Tem vírus que só fica embaixo. Se descobriu isso. Aí, inicialmente, os médicos não sabiam... Achavam que só aquela máscara cirúrgica era possível, de alguma maneira, ajudar na prevenção do corona. Só a máscara cirúrgica. Aí, outro pesquisador vai lá e faz um teste com a máscara feita em casa, como a gente tem usado. Um pano simplesinho. Isso é uma máscara cirúrgica. Aí, um outro pesquisador faz uma pesquisa de duas pessoas usando... Um grupo com duas pessoas usando a máscara. Outro com uma das duas pessoas usando a máscara. E outro com as duas pessoas não usando a máscara. E aí, ele vai ver o nível de contágio. Então, quando a gente, por exemplo, pensa na questão do exportador, do vírus do HIV. As pessoas falam, né? Tem aquela música, meus eróis morreram de overdose. Os meus morreram todos de HIV. Porque no conservatório lá no Rio, muitos professores meus morreram na década de 80. Que os médicos não sabiam ainda como lidar com essa doença. Com esse vírus. Hoje, praticamente, as pessoas têm vida normal. Mas foi do dia pra noite? Não foi. De repente, uma pessoa descobriu como... Como a pessoa ter uma qualidade de vida melhor por um ano. Depois, se descobriu como a pessoa ter qualidade de vida melhor em cinco anos. Só que aí, a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, mas o fígado da pessoa ficava deteriorado. Aí, um outro pesquisador vai ver como resolve essa questão dos cinco anos. E resolve a questão do fígado. Os remédios hoje não fazem tão mal o fígado. E hoje, não se sabe nem o tempo de que uma pessoa que tem... Que é portadora do vírus. Pelo contrário, né? Algumas pesquisas na Inglaterra e no Canadá têm apontado que... Principalmente entre homens. Como os homens se cuidam menos em relação à saúde. Que os homens portadores do vírus HIV no Canadá e na Inglaterra, eles vivem mais que os homens que não têm. Porque eles são obrigados, como vão sempre ao médico. Periodicamente, seis, seis meses. Fazem exame de sangue. Então, essas pessoas estão acabando vivendo mais do que aquelas outras que não têm. Por conta de estarem se cuidando. Então, cada um... Ninguém hoje mais descobre a roda. A sua contribuição numa pesquisa de doutorado... Vocês nem têm compromisso ainda de ter uma contribuição. A monografia, para vocês, é um exercício de pesquisa. Então, como está escrito ali nessa última frase. O problema de pesquisa é, portanto, a questão de pesquisa. A pergunta a qual o trabalho procurará responder. Muitas vezes, as questões de pesquisa relacionam-se com a experiência pessoal e profissional do pesquisador. Dependendo de seus interesses e seu envolvimento com certos contextos históricos e sociais. Ou seja, vem ali que, nos dois casos que eu apresentei, tanto do Abimael como do Cássio, eles contam como chegaram a essa pesquisa. Qual a relação deles com essa pergunta. Esses fatores que levam à escolha de um assunto, um tema, e a formulação do problema de pesquisa, terão seu lugar num projeto, devendo ser apresentado no item justificativa. Depois a gente vai falar mais sobre justificativa. Vale ressaltar que a relevância da pesquisa apenas estabelece plenamente em relação à produção da área. Na medida em que, como indicado acima, um problema de pesquisa é uma questão que ainda é objeto de discussão em determinado campo do conhecimento. E por isso, merece ser estudado. É o confronto entre uma inquietação inicial e a literatura disponível que o pesquisador vai à formulação do seu problema de pesquisa. Por exemplo, gente. A importância do corpo... Vou fazer uma pesquisa sobre a importância do corpo na aprendizagem de leitura rítmica. Isso precisa ser pesquisado? A importância? Não, a gente já sabe. Desde o Dalcroze, O Dalcroze, o próprio nome compasso, já diz compasso com o corpo. Então, a gente não tem dúvidas que o corpo... Você precisa realizar com o corpo e aprender com o corpo, com a sinestesia, com a sinestésica, a questão da questão rítmica. Então, a gente não precisa provar isso. Mas, por exemplo, eu utilizar, fazer uma pesquisa sobre um método que usa o corpo, de que maneira o professor da escola tal usa o corpo? De que maneira os professores do curso de licenciatura em música da UFPE usam o corpo na questão da leitura rítmica? É uma pesquisa, é uma pergunta. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado para a pergunta não ser é, evitar a resposta sim e não. Mas, de que maneira as coisas acontecem? De que forma elas acontecem? É o seu problema de pesquisa? Questão? Problema, questão de pesquisa? Que direcionará todo o processo de trabalho, desde a elaboração do projeto até o desenvolvimento da pesquisa e conclusão. Não é tão fácil quanto possa parecer formular um bom problema de pesquisa. Uma boa questão, pois não é qualquer pergunta que é capaz de direcionar produtivamente uma pesquisa. Então, gente, às vezes, quando você vê um trabalho e você vê que aquela pergunta está muito clara, está muito bacana, está bem simples de entender, que deu muito trabalho para aquela pessoa fazer aquela pergunta, né? Então, você precisa delimitar muito bem o que, quando, onde, com quem, de que maneira. você precisa ter a delimitação muito bem organizada para essa pergunta também ficar clara, né? E fazer uma pergunta que seja viável também, né? Eu não posso fazer uma pergunta como, no Brasil, voltando à questão do corpo, Os professores de música usam o corpo, na questão da leitura rítmica. Não dá para. Como é que eu vou dar conta do Brasil todo? Um país de dimensões continentais. Então, ali, ele diz no finalzinho desse slide, formulado como uma pergunta, o problema precisa ainda ter clareza. Seus termos devem ser, ter seus significados explicitados, precisão, exatidão. Vamos lá. Por exemplo, Como é desenvolvida a educação, ou a educação musical, para a cidadania? Como é desenvolvida a educação para a cidadania na escola tal? A gente já fez uma delimitação aí nessa pergunta, mas ela ainda pode melhorar. Na linha que estamos trabalhando, de uma pesquisa qualitativa, que a gente não tem trabalhado, eu, pelo menos até agora, não vi nenhum TCC no nosso curso, que seja de ordem quantitativa, de uma pesquisa qualitativa, voltada para compreender um determinado fenômeno educativo, musical, isso quer dizer que as questões de pesquisa devem levar a uma coleta de dados, sejam eles documentais, ou coletas de dados em uma perspectiva de campo, através de observação, entrevista, questionário. O importante nesse ponto é procurar formular um problema que leve a analisar uma situação educativa concreta, real, e não só a reproduzir posturas teóricas, em termos genéricos, com base em uma pesquisa bibliográfica, de caráter repetitivo. Nem toda, gente, pesquisa bibliográfica, ela tem caráter repetitivo. Descorto da Maura Pena, quando ela coloca isso. Por quê? Que hoje, a gama que a gente tem de pesquisa é tão grande, tão grande, que há pesquisas sobre as pesquisas. Se vocês colocarem no Google aí, pesquisa chamada pesquisa do estado da arte. Quando a gente for falar das metodologias, a gente vai falar sobre pesquisa do estado da arte. A pesquisa do estado da arte, ela trata, é uma pesquisa sobre as pesquisas que foram realizadas. Um outro dado importante sobre a pesquisa é que você não deve só considerar as pesquisas que dão certo. Pesquisas que deram resultado negativo também são importantes. Você imagina se as pessoas que, por exemplo, tentaram tocar o Stravinsky, Sagração da Primavera e Stravinsky, que é considerado as peças mais difíceis para piano, a quatro mãos, uma grande peça. se as pessoas que tentaram resolver um problema com algum exercício, elas não deixassem aquilo registrado, todo mundo estaria fazendo o mesmo exercício, sem dar certo. Então, se você quer encontrar, vamos lá, voltar à questão de alguma doença. Se todos os pesquisadores que fizeram uma pesquisa sobre o vírus da COVID e tentaram solucionar seu problema, não deixassem registrado o caminho que fizeram e que não deu certo, as pessoas estariam repetindo, as pessoas estariam repetindo a mesma pesquisa. Então, mesmo que aquela pesquisa não dê um resultado positivo, ela é de igual importância. Por quê? Para mostrar para as pessoas, esse caminho aqui você não vai, não faça esse caminho que ele não dá certo. Ou então a pessoa vai ver que aquele caminho não dá certo, ela precisa fazer uma variável naquele caminho. Então, a pesquisa bibliográfica, hoje, tem a pesquisa Estado da Arte que não consideram algo repetitivo. Se vocês forem na revista da Associação Brasileira de Educação Musical, da ABEM, vocês vão ver que tem vários Estados da Arte. Cabe avaliar de modo realista as próprias possibilidades e dificuldades, buscando as opções que possam efetivamente ser realizadas dentro das condições possíveis, tanto em termos de recursos materiais quanto de tempo ou ainda das próprias capacidades, conforme o estágio em que se encontra a carreira acadêmica. Não adianta você querer fazer agora uma tese de doutorado se você ainda tem que fazer esse exercício de um TCC. Não se espera de vocês o que se espera de um mestrando e o que se espera de um doutorando. E quando a gente pensa nessa questão das possibilidades e dificuldades hoje, a pesquisa bibliográfica ou documental, muitos documentos estão em arquivos digitais, a gente tem que pensar nas pesquisas nessa perspectiva. Hoje, por conta que a gente tem aí essa questão séria da COVID. Então, a não ser que você faça entrevistas aqui pelo Google Meet, também pode se fazer. mas se você tiver que ir ao encontro dessa pessoa, a pessoa foi muito idosa, a pessoa idosa já tem problema da COVID, às vezes a pessoa também não tem muita habilidade, com a tecnologia, você tem que pensar em tudo isso. Direcionamentos básicos. Formule um problema voltado para conhecer, analisar uma situação educativa ou comum aspecto de uma prática pedagógica existente. Tem algumas pessoas que propõem pesquisa ação. Eu acho que uma monografia na graduação não dá tempo de fazer uma pesquisa ação. O que é pesquisa ação? Pesquisa a ação, com uma ação. Você faz uma intervenção naquele grupo e depois você faz uma pesquisa do resultado daquela intervenção. Mas na monografia não dá tempo muito de fazer isso. É preferível que seu problema não envolva uma sua ação pedagógica. Sua. Não trabalhe com problemas voltados para como fazer. Como se faz isso? Como se faz aquilo? Você pode falar como um professor, de que maneira o professor aborda alguma coisa? Não é você que tem que fazer. É melhor você analisar alguma coisa que alguém faz. Exemplos. Como o professor de uma turma de sexto ano do ensino fundamental deve desenvolver a leitura crítica com seus alunos? Eu, primeira coisa, nessa pergunta aqui, eu tiraria o deve. Como, de que maneira ele desenvolve? Porque se ele deve, você já está botando uma dívida aí nas costas do professor, falando que ele deve alguma coisa para alguém. E se ele deve, existe uma maneira, uma receita de bolo de como ele deve desenvolver a leitura crítica com seus alunos? Vamos lá. Como o professor de música de uma turma de sexto ano de ensino fundamental, vamos tirar o deve. Pode desenvolver ou desenvolve apreciação musical com seus alunos. Vamos tirar esse deve daí. O professor não deve nada para ninguém. como o professor de música de uma turma de sexto ano trabalha para desenvolver a apreciação musical com seus alunos? Olha, essa pergunta aqui, como já está muito bem, muito melhor formulada, né? Bom, o Dio, que é um manual importantíssimo de metodologia da pesquisa, considera que não, que não são científicos problemas de valor, que indagam se uma coisa é boa, é má, desejável, certa ou errada, ou se é melhor ou pior que outra. Por isso, envolve fatores subjetivos relativos a diferentes formas de ver e avaliar. Então, numa pesquisa, é importante? Não é importante? É bom? É ruim? É certo? É errado? A gente não deve dar juízos de valor numa pesquisa, mas mostrar de que maneira as coisas acontecem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso na pergunta. Buscamos, então, formular problemas voltados para conhecer, analisar algum aspecto de uma prática pedagógica existente. Olha lá, outra pergunta. Quais as expectativas dos alunos ingressantes da licenciatura em música da Universidade Tal? Então, eu pegaria os alunos que estão agora no primeiro período e faria uma entrevista ou um questionário com eles. Por que você veio e procurou o curso de música? Quais são as suas proteções profissionais? Quais são as suas pretensões acadêmicas? Quais são as suas pretensões de pesquisa? Quais são as suas pretensões em relação à performance? Quais são as expectativas dos alunos ingressantes de curso de licenciatura em música? É uma pesquisa que dá para se fazer. Por exemplo, saber como essa turma do primeiro período está lidando com a questão da COVID, com o ensino remoto. Como está sendo isso para os alunos? Ou como está sendo isso para os professores? questões que levam a respostas do tipo sim e não são limitadas e pouco produtivas. Exemplo, o professor de música do sétimo ano da escola X explora as vivências musicais dos seus alunos nas atividades de pedagógica desenvolvidas em sala? Eu posso dizer sim ou não. Entendeu? Então, a gente deve evitar esse tipo de pergunta. mas se botar de que maneira o professor de música do sétimo ano da escola tal explora as vivências musicais dos seus alunos nas atividades pedagógicas desenvolvidas em aula? Né? Ó, o como o professor de música do sétimo ano explora, certo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Sim. Sim. Tem questões que buscam estabelecer causas ou relações diretas entre diferentes fatores. Tipo, por que os alunos do segundo ano da escola tal apresentam comportamentos indisciplinares? Primeiro, você já está chamando esses alunos de indisciplinares e você já está fazendo os vídeos de valor na própria pergunta. Eu estou falando muito rápido, gente. Você já está botando, chamando esses alunos, categorizando esses alunos indisciplinados. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, você já está dando um juízo de valor aqui na própria pergunta. Quanto à hipótese, gente, eu não, a Maura Pena, no livro dela, trabalha, nesse livro que foi enviado, ela trabalha com hipótese. No nosso projeto, não tem hipótese e eu não gosto de trabalhar com hipótese. Eu gosto de trabalhar com formulação de ideias, eu chamo de considerações parciais, o que você acha, consideração parcial, aquilo que você ainda não tem a certeza, mas o que a pesquisa vem indicando para você. Muitas vezes, já temos diversos pressupostos, hipóteses sobre a situação a ser estudada, mesmo sem ter consciência disso ou sem expressá-lo de alguma maneira. Por exemplo, eu tenho, eu penso que a pandemia, a COVID, tem nos ensinado a trabalhar de maneira remota. E eu acho que esse vai ser o ponto positivo desse momento de pandemia que a gente vive. Isso é uma hipótese, mas eu preciso comprovar isso. Essa é a diferença do conhecimento científico. Nós temos quatro tipos de conhecimento. Que é o conhecimento científico, que é esse que é comprovado. Temos o conhecimento filosófico. o conhecimento filosófico, ele estaria acima de todos os outros conhecimentos, que é o que é o bem. Então, o conhecimento científico é esse, que é o conhecimento comprovado pela ciência. Nós temos o conhecimento filosófico, que é a questão da elaboração do pensamento do que é o bem. por isso, porque as pesquisas precisam passar por um comitê de ética. Por quê? Tem que ver se a pesquisa é ética. Porque a ética é um elemento da filosofia. E a filosofia está acima da ciência. a ética, por exemplo, está acima da própria lei. Quando eu era menino, ia para o colégio, eu, quando vi um idoso, eu tinha duas possibilidades. Ou eu dava aquela vaga para o idoso sentar no ônibus, num busão, ou eu fingia que estava dormindo. Tinha duas opções. E isso era uma questão ética. Não muito ética, eu fingia que estava dormindo. Mas ética era dar meu lugar para uma pessoa idosa. Com o tempo, uma questão ética se torna uma lei. E aí, veio a lei de obrigatoriedade de dar lugar para quem é idoso. quando eu era criança, a gente não existia fila para idosos. Não existia essa coisa que tem hoje, fila preferencial para idoso. Mas foi uma questão ética que estava acima da lei e da ciência. Mas você fazer aquilo por uma questão ética se transforma em lei. Então, nós temos o conhecimento científico, conhecimento filosófico, o conhecimento empírico, que é o que a gente usa, que é a matéria-prima, muitas das vezes, não sempre, porque a gente pode fazer uma pesquisa de estado da arte, outras pesquisas sobre pesquisa. O conhecimento empírico é a matéria-prima, praticamente, do que a gente vai pesquisar. não é? Então, nós temos o conhecimento empírico, não é? Ah, estou com uma dor no estômago. Ah, faz o chazinho disso. Você não sabe que produto tem naquela folha. Você sabe que você toma aquele chá e aquilo melhora. Certo? E temos o conhecimento teológico também, que é aquele conhecimento sobre os dogmas, que se fundamentam nas religiões. Então, nós temos quatro tipos de conhecimento. Conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento empírico e o conhecimento teológico. Um não invalida o outro. Já pensou se a gente acreditasse só no que a ciência apresenta para a gente? A gente não acredita em muita coisa. E outra coisa, a ciência é muito boa para provar aquilo que existe. ela não consegue provar aquilo que não existe. Por exemplo, por que a gente não pode falar que Deus não existe? A gente não pode falar que Deus não existe. Porque a ciência não consegue provar que Deus não existe. A ciência não é boa em provar que não existe. E aí, por exemplo, o cruzamento desses conhecimentos são importantes ou também não são importantes. Eu vou fechar aqui a apresentação só um momentinho para poder... Eu acho que tem gente querendo entrar na sala, né? E, gente? Tem gente querendo entrar. Vocês estão vendo a apresentação ainda, gente, ou não? Sim, está minimizado. Estou vendo aqui. Então, estão vendo, né? Passou o slide para vocês ou não? Sim. Sim. Vamos lá. Então, por exemplo, quando a gente vai lidar com uns tipos de conhecimento, um conhecimento empírico, como eu falei, um chazinho para dor de estômago. Eu sei que se eu tomar aquele remédio vai aliviar a dor. Então, a pessoa começa a tomar, 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 tomar aquele remédio, tomar aquele chá, só que ela tem um câncer lá no estômago. Estou sendo drástico, né? Dramático. Ela tem um câncer. Ela vai estar se enganando. Quando for cuidar do câncer, não tem mais jeito. ou se for uma dorzinha simples, aquilo ajudou a pessoa a ser aliviada da dor. Então, a gente não pode contar só com um tipo de conhecimento. Conhecimento teológico, também, se usado de maneira abusiva, eu vou numa rezadeira, ela vai me rezar e aí eu vou ficar curado disso, então não precisa ir ao médico, eu tenho que ter fé. Ou então, eu sou vou fazer um ebó, um trabalho, não sei onde, e vou resolver isso. Ou então, um pastor da igreja tal, eu vou lá, ele vai me orar e eu vou ficar curado, eu não vou ao médico porque eu tenho fé, como eu sou uma pessoa de fé, se eu tomar o remédio, a falta de fé. Não, a gente tem fé na ciência também. enfim, chegou a hora de formular seu problema de pesquisa, escolha um tema do seu interesse, liste diversos problemas, questões possíveis, avalie os problemas formulados, selecione o problema de questão, de pesquisa, para o que considerar mais produtivo e viável. Sua questão de pesquisa será mais produtiva se for simples, direta, palpável, seguindo os critérios discutidos. gente, vamos lidar com coisas mais concretas possíveis. Por exemplo, eu tive, a gente já teve alguns casos aqui de alunos que queriam pesquisar sobre musicoterapia. O nosso curso é um curso na área de educação musical, não é de musicoterapia, mas alguns alunos queriam pesquisar sobre musicoterapia. Eu orientei dois trabalhos. um foi o trabalho da Roberta, que aí, como educadores musicais, a gente foi analisar a criação do curso de especialização que teve na UFIP sobre, é um curso de especialização em musicoterapia. Entende? Então, eu vou ter o meu lugar de fala, o lugar do educador. Como foi o currículo daquele curso? Como foi elaborado aquele curso? Eu não vou tratar da musicoterapia em si, mas vou tratar da questão pedagógica do curso de musicoterapia. Envolve música. Então, a gente tem que ter coisas concretas na mão. Ah, como a música auxilia as pessoas nos seus problemas de depressão. Não é o objetivo... A gente não tem... A gente nem tem professor musicoterapeuta no curso para dar conta de uma pergunta dessa. com o seu problema já formulado, vale começar a examinar e a refletir sobre ele, buscando fontes bibliográficas de caráter acadêmico que ajudem a compreendê-lo melhor, aprofundar a sua discussão, discutir com clareza, noções e conceitos. O que você deve fazer, gente? Procurar revistas científicas e ver lá como tratam do seu assunto. Entendeu? Vamos lá. Bom, é isso. Deixa eu ver que horas são. Vou lá. Vamos, por exemplo, eu já mostrei alguns exemplos para vocês. Os artigos científicos geralmente têm problemas. Certo? São perguntas. Eu vou abrir minha tese aqui para vocês. vou abrir minha tese aqui para mostrar para vocês. Vocês estão vivos? Sim. Sim. A tese mais linda do mundo. Todos devem ver. Estão vendo aí? Tá, apareceu agora. Apareceu. Vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui. Vou botar buscar o ponto de interrogação. E aí a gente vai achar a pergunta. Depois de fazer todo um blá, 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 escrevi algumas folhas, né? Aí vem, dessa maneira, numa perspectiva perspectiva numa perspectiva do campo da história da educação, formula as indagações que norteiam esta investigação. Aí vem as perguntas. Como a proposta política, musical e pedagógica vila-lobiana, de vila-lobos, Estava vinculada com as vozes dos signatários do Manifesto Pioneiros da Educação Nova? Quem lê a tese vai ler no primeiro capítulo que eu trato dessas questões. de que forma as representações nacionais perpassavam pela cultura escolar por meio do cantor feônico e da obra pedagógica de vila-lobos no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, na Era Vargas? Minha pesquisa foi sobre vila-lobos, como eu comentei com vocês, do Instituto de Educação na Era Vargas. Quem foram os responsáveis pela prática musical pedagógica juntamente com vila-lobos na instituição? Como atuavam esses educadores? quais eram as suas funções? O que produziam no período em questão? Então, quando você vai no trabalho científico, você deve procurar onde tem interrogação, que geralmente ali tem a pergunta que norteia o trabalho. Vamos fazer uma experiência aqui? Juntos. É até bom que vocês vão aprender o caminho. Deixa eu abrir aqui a página para dar bem. aí eu vou compartilhar com vocês a página da Aben. Todos sabem o que é Aben, né, gente? Sim. Sabem? Sim. Eu sei que você sabe, os outros sabem? Sim. Por que não está aparecendo a possibilidade de eu abrir a página da Aben? Aben? Acho que é isso aqui. Vocês estão vendo aqui, né? Estão vendo a página do meu Google Chrome? Sim. Sim? Olha lá. A Aben, né? Associação Brasileira de Educação Musical. Abri a página da Aben. Vou aqui. Publicações. Revista da Aben, que é a revista científica da Aben. Aben. Certo. Vou aqui. Na revista atual. Sumário da revista. Atuação do conceito de competências, atuação do pianista de foro. Vamos ver se a gente encontra o problema que aparece nessa pesquisa aí. a gente lê o resumo. Ele não colocou nenhum ponto de interrogação no resumo. Quer dizer que ele não botou o problema no resumo. Certo? Aí a primeira a gente vem aqui no resumo e vê se tem algum ponto de interrogação. Tem. Não tem. Vamos abrir o texto completo. Aí eu abro o texto completo. Abriu o texto em PDF. Abrimos o texto em PDF. Vamos lá. Eu vou aqui buscar. Põe o ponto de interrogação. Vamos lá. Vamos ver. Botou logo no início. A abordagem sobre competências requeridas ao músico profissional no desempenho da colaboração pianística, diversos autores fazem uso dos termos competências e habilidades indistintamente, como notado por Caimbroni. Mas seriam termos sinônimos ou com significados e usos diferentes? Então, olha, interessante, essa pesquisa aqui é uma pesquisa de um imperórico. Ele quer saber quando as pessoas usam o termo competências e habilidades em relação ao pianista. As pessoas estão tratando da mesma questão. Quem trabalha com questão de competências e é muito valorizado aqui no Brasil é o Perrenot. Na verdade, ele é francês. No Brasil, se fala Perrenot, mas na verdade se fala Perrenot, que ele é francês. Ele tem um livro sobre as dez novas competências para ensinar, as dez novas competências do professor na atualidade. Ele vai falar muito sobre habilidades e competências. Então, considerando esses conceitos de competências e habilidades, será a pesquisa que saber se as pessoas confundem sobre isso. Pela pergunta que eu já entendi. Vamos ver se tem outro ponto de interrogação. Cadê? Um, cadê? Um está aqui, o outro está ali. Essa segunda já é mais uma pergunta retórica mesmo. Vamos para um outro artigo. Pela pergunta ali, eu já sei o que vai vir nas considerações finais do trabalho. Porque as considerações finais têm que ser uma resposta a tem que ser uma resposta a essa pergunta. Vamos pegar uma pesquisa aqui, uma pesquisa sobre pesquisa. A investigação doutoral em educação musical no Brasil. Meta, análise e tendências temáticas de 300 teses. O que a pessoa fez? Uma pesquisa sobre as teses. Fez uma pesquisa sobre pesquisas. Isso aqui é pesquisa estado da arte. Vamos lá. Que é uma pesquisa sobre pesquisas. Vamos aqui ver o resumo. Vamos ver se a pessoa botou algum ponto de prerrogação nesse resumo aqui. O objetivo dessa pesquisa é analisar o desenvolvimento da educação musical como campo científico no Brasil. Encontramos 300 teses que abordam diretamente a relação à educação musical. Não tem interrogação. Então, na revista da BEM, o problema não tem que vir no resumo. Tem algumas revistas que é obrigatório vir no resumo a pergunta. Gente, eu estou fazendo esse exercício junto com vocês, viu? Eu não testei isso aqui antes, não. Vamos ver se esse autor deixou clara a pergunta para a gente. Vamos lá. Buscar. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui coloca só mesmo. Não coloca uma pergunta. Aquelas internações que estão ali no final é mostrando... Vamos procurar outro. A revista A-Bem não tem essa exigência. Eu que avaliei esse artigo aqui. A A-Bem pediu para eu avaliar, foi eu que avaliei. Sempre a revista, quando você manda o artigo para uma revista, a revista manda para dois avaliadores, para dar um parecer. Foi publicado. Vamos ver se essa tem. Eu não lembro se tem. Aqui no resumo... Não tem. Vamos ver. Eu acho que lá dentro tem sim. Neste artigo, retomo de forma bastante... Sintética, parte do texto elaborado para o projeto de pesquisa proposto para o estádio de pós-doutorado. Considerando principalmente os objetivos advindos da seguinte questão. O que há de memorável? De memória, né? Memorável. Que os professores conseguem lembrar. Nas trajetórias profissionais de educadores musicais brasileiros. Inovamente, é tratar sobre como esses profissionais construíram e vêm construindo a área de educação musical no Brasil. Vamos ver se tem outra pergunta, viu? Aqui. O que há de memorável na trajetória de profissionais educadores musicais brasileiros? A autora vai mostrando... Nessa direção, essa questão central. Isso aqui ela está se referindo à pergunta de outra pesquisa. Então, a gente vai ver a pessoa mencionando um problema de outra pesquisa. A autora vai mostrando ao seu leitor como a problematização de uma questão epistemológica veste o campo da educação musical, cuja natureza, objetivo, métodos não se mostram suficientemente claros, por uma vez que uma ciência se constitui sabendo qual é o seu campo. Nessa direção, abre-se uma questão central com o Kramer. Qual foi a pesquisa do Kramer? Qual é o campo da educação musical? Possui objeto claro? Ao responder, quando ela foi lá nas considerações finais desse trabalho da Kramer, ela vai ver essas respostas. Então, você, além de ter o seu objeto, você pode mostrar problemas de outras pesquisas. Vamos ver se a gente encontra outro. Então, gente, sempre... Dificilmente, né? A gente não pode generalizar na pesquisa, né? Em nada, na ciência. Mas, geralmente, a pesquisa tem uma pergunta. Vamos ver essa aqui. Vejam, ó. Geralmente, vem na introdução mesmo, ó. Como é que é a pergunta dessa aqui? Estão vendo aqui a pergunta? Sim. Vamos, agora lá, no site do PPGED. Não sei se... A dissertação do Junião já está lá? Não. Vamos pegar aqui o trabalho. Vou pegar aqui as orientações de mestrado que eu fiz. Vou pegar... Vou pegar... Não sei se a do Junião já está aqui. Não sei se a do Junião já está aqui. Vamos escutar os resumos. Ah, esse aqui eu orientei também, ó. Essa aqui é uma orientação minha. Na verdade, o Junião já defendeu agora... Foi no início de 2020, né? Vamos ver essa dissertação que eu orientei também. Salas, livros e jardim de trajetória e produção intelectual da professora Conceição Carvalho, no Centro de Ciências de Educação. Vamos buscar. Vou ter interrogação. O propósito do presente estudo consiste em interpretar Maria da Conceição de Souza Carvalho a partir dos indícios e memórias relacionadas à educação, com foco em sua atuação como docente, atuação dela como docente, gestora e intelectual na Universidade Federal do Piauí. Nessa perspectiva, o estudo é norteado pela seguinte questão. Como se deu a trajetória da docente na UFIP entre os anos de 1974 e 1995? Depois ela se aposentou e depois ela volta para a universidade. Mas é o primeiro período que ela trabalhou, nesses 21 anos que ela trabalhou na universidade. Está vendo como tem aqui? Aqui. Está certo? Agora eu vou parar de falar um pouco e vou ouvir vocês aí, sobre a pesquisa de vocês. Vamos lá. Vamos lá, gente. E aí? O que vocês têm para falar? Do que vocês pretendem pesquisar? Do que a gente já discutiu até aqui? Vocês não têm nada a declarar. Tudo o que vocês falarem poderá ser usado contra vocês nos tribunais. Pessoal. Roberto. Fala um pouquinho mais forte, Roberto. Essa temática aí, o tema que a gente nasceu... Preciso que você fale mais forte. Alô? Está me ouvindo? A questão do tema que a gente vai fazer a delimitação e a problemática, ela tem que ser enviada para o senhor? Ou a gente já pratica uma possível ideia, se é legal ou não é? Microfone, professor. Está desligado, professor. Microfone. A gente vai combinar o seguinte. Vocês vão trabalhar sempre de sexta para quarta. No início da aula de quarta-feira, vocês vão apresentar... Cada um vai falar a sua delimitação e o seu problema. Entendeu? Aí, na sexta-feira, eu já vou falar de objetivos. Aí, vocês vão fazer objetivos. Entendeu? É assim que vai funcionando. Então, na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos, inicialmente na aula, cada um vai apresentar. Então, todos façam já por escrito. A delimitação e a pergunta. Está certo? Ok? Aí, na próxima aula, a gente vai fazer uma rodada. Eu vou pedir um por um para apresentar o seu. Então, a gente vai ter que fazer várias? A gente vai ter que fazer várias? Não, vai fazer várias. A gente vai fazer do seu projeto. Você vai ter que apresentar um projeto no final. Então, a gente está construindo o projeto por partes. Na primeira aula, eu falei sobre delimitação. Certo? Aí, você vai montar a delimitação do seu projeto. Agora, a segunda parte, eu estou tratando da problemática. Do problema de pesquisa. Da questão central. Apresentei isso para vocês. Aí, na próxima aula, na quarta-feira, eu quero ouvir de cada um a sua delimitação e o problema da pesquisa. Professor, o tema também, título, junto, é? Isso. O título faz o título. Gente, já vai fazendo nesse modelinho aí que eu mandei para vocês. O título. Vai mostrando a capa. O título. Já vai fazendo ali mesmo. Aí, vai lá, delimitação do tema. Já escreve sua delimitação ali. Já no formato certinho. Vai no problema. Já começa a construir seu problema. Eu tenho uma dúvida, que eu não sei se é a mesma de outra pessoa aí. Respeito do título e do tema, assim, sabe? Por exemplo, eu escolhi algo para pesquisar, mas agora eu não sei como é que eu vou formular isso para se tornar um título. Sei lá. Não, o título. Faça um título provisório. E aí, com o tempo, você vai perfeiçoando. Cara, título, eu só sei que um trabalho meu está bom quando eu tenho um bom título para ele. Geralmente, até nas minhas orientações aí, os meus estandos, os títulos são sempre elogiados. Eu vou ter um processo que eu falo que é uma coisa que é uma coisa que eu chamo. Quando eu, toda a banca, ela os giros, os títulos. Porque é um processo que vai se aperfeiçoando mesmo, sabe, Paulo? Então, faça, não deixe de fazer. Gente, não pode deixar de fazer. Façam. Aqui, conforme vocês forem me mostrando, eu vou dando sugestões, eu vou falando, como fazer, como melhorar, tá certo? Aí, por exemplo, eu escolho algo de meu interesse para pesquisar, só que eu não sei se isso eu posso usar como título ou como uma temática. Não, então, isso aí. Faça. Eu tenho essa dificuldade, entendeu, também de... É, olha só. O título, ele já aparece como uma delimitação do assunto, a temática. Assunto é a coisa mais ampla, certo? Dentro daquele assunto, tem vários temas. E a temática já passou por um processo de delimitação do tema, que é a parte da delimitação. Entendeu? O importante é vocês irem fazendo, mesmo que ainda não esteja tão burilado, só o tempo mesmo que a gente vai analisando vai ter que ir melhorando, tá? É igual estudar uma peça para violão, não fica pronta do dia para a noite. Tem que ir estudando, tem que ir melhorando cada pedacinho. E aí vai, volta. E aí outra parte você achava que tá bom, de repente ela não tá mais tão bom. É assim mesmo, tá? Sim, entendi. Agora você tem, na área de violão, tem alguns trabalhos que você pode ler. O trabalho do Marcos, né? Isso, também. A gente até conversou um tempo atrás, né? Eu lhe falei, deu uma ideia e você até colocou uma outra sugestão em cima, né? Sobre as narrativas autobiográficas, né? Tem sentido de sua falta lá nas reuniões do núcleo em São Paulo. Pois é, professor, depois eu até queria conversar com o senhor a respeito. Tá. A gente tá se reunindo segunda-feira à tarde. Segunda-tarde, é? É, mudou pra segunda-tarde porque o pessoal, ou é do mestrado ou do doutorado, tem aula segunda-feira pela manhã. É o doutorado. Entendi. É, né? Ainda bem que eu tenho a Érica. Ela é meu Google. Auxiliar. Minha mão esquerda, direita, Google. Você quer falar um pouco, Paulo, sobre o que você pretende pesquisar? Se você quiser falar. Pois é, então. Ou se você quiser falar semana que vem, pode ficar passando aqui. Pode ser, é porque eu ainda tenho dúvida ainda, sabe? Do que eu realmente quero pesquisar, né? Eu tenho algumas, algumas ideias, mas eu prefiro ainda enxugar tudo, assim, sabe? Decidir mesmo o que eu quero pesquisar e tal. É. Essas que eles estão, gente, de decisão... Que eu queria voltar muito pro lado da pesquisa também. É. E aí tem que se pensar, quando você vai fazer uma pesquisa, o que você quer. Um, como você quer ser conhecido. Como você quer ser conhecido como pesquisador. Dois, o que você pretende depois da pesquisa. Entendeu? Então, tudo isso você tem que considerar. Você quer seguir, quer fazer um mestrado? Você vai fazer esse mestrado onde? Com quem? Entendeu? Então, tudo isso vocês precisam pensar nesse momento. Se vocês querem continuar fazendo pesquisa depois. Gente, quem quiser ver mais questões de pesquisa, vai lá. Vai lá no YouTube do Nemos. Aqui é o nosso núcleo de pesquisa. Tem lá no YouTube. Tem informações. Também tem a nossa revista, Caminhos da Educação. E no site do curso de música também nós temos lá algumas orientações sobre o nosso núcleo de pesquisa. Viu? Quem quiser saber mais sobre o núcleo, pode ir no YouTube. E nas redes sociais a gente tem página no Insta. Tem o canal agora no YouTube também, com vários vídeos lá. Tá bom? Tá ótimo. Então, Paulo, pensa direitinho para a próxima aula apresentar. Todo mundo vai apresentar, tá certo? Na próxima aula. Tá ok. Na próxima aula a gente vai fazer uma rodada. E cada um vai apresentar um pouco o seu tema. A sua delimitação. Título, delimitação do tema. Título, delimitação do tema e problema. Certo? Ok. Alguém quer fazer mais algum comentário? Professor. Eu ouviu alguém falando muito baixinho. Professor. Marco. Fala mais forte, Marco. Estou com duas ideias de um tema. Eu queria lhe falar para ver o que você acha dessas duas ideias. Tá. É só fala mais forte. Fala mais forte aí para eu ouvir. Beleza. Tá melhor agora? Tá. Melhorou muito. As aulas de música no período da pandemia. Aí a delimitação que eu pensei foi. Estratégias utilizadas pelos professores de música no período da pandemia. Aí, no caso, agora eu ia decidir só a instituição que eu ia trabalhar. E o outro tema que eu pensei foi o ensino e as práticas informais podem resultar em aprendizagem musical na igreja. Práticas informais de aprendizagem de música em igrejas. Tem aquele livro, tem um livro muito bom sobre isso, chamado Aprendendo Música no Cotidiano. Aprendendo Música no Cotidiano. Deixa eu ver se eu acho a página aqui. Vou mostrar esse livro para você. Aprender e ensinar música no cotidiano. Aprender e... Deixa eu ver se eu confirmasse esse nome aí. Música no Cotidiano. Acho que tem até em PDF. Esse livro aqui, ó. Aprender e ensinar música no cotidiano. Além disso, Marco, se você for para essa questão... A questão de igreja tem a dissertação de mestrado do Teógenes Figueiredo. Viu? Ok, professor. Tá? Deixa eu ver a dissertação de mestrado do Teógenes. É... Eu vou botar aqui, ó. Uma dissertação, se você quiser ler. Sobre a questão da igreja. Aí eu te indico. Esse livro que eu mostrei a tela para vocês. Não mostrei? Esse aqui é Aprender e Ensinar Música no Cotidiano. E também a dissertação do Teógenes. O texto do Teógenes eu já coloquei a referência aí no chat. Beleza. Tá ok, gente. Então, aí, um bom final de semana para vocês. Estudem, leiam bastante. Vejam esses materiais que eu enviei. Quarta-feira a gente já começa com a rodada, viu? Quarta-feira vai ser só... Eu vou... Intervi mesmo. Eu vou falar, começar. E vou... Não, faz isso, faz assado. É orientação. Tá bom? Então, valeu. E bom final de semana aí para vocês, meus queridos. Tchau, tchau. E para você também, professor. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professor. Valeu, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.